Não quero pandemônio Eu quero é paz pra trabalhar, meu povo Não quero o cruel, nem o duvidoso Presente sem futuro, nem passado já sem gosto Não quero o que só sabe enrolar Nem quero o que não sabe trabalhar Não quero ficar aqui parado Também não quero voltar pro passado Por tudo, tudo, tudo que admiro Prefiro o sino, prefiro o sino Pelo Brasil que eu quero e admiro Prefiro o sino, prefiro o sino Por tudo, tudo, tudo que admiro Prefiro o sino, prefiro o sino Pelo Brasil que eu quero e admiro Prefiro o sino, prefiro o sino Sino! Agora é sino! Prefiro o sino, prefiro o sino, prefiro o sino Prefiro o sino, prefiro o sino